A senhora que foi a mãe dele, a segunda mãe dele, foi daqui que ele saía por esta rua para ir para o ginásio de Corpo de Segredos, era daqui que ele dava os seus grandes passagens até Belém, onde era a casa onde ele nasceu, para aquela zona, portanto, a vida dele circulou à volta desta casa. A madrinha dele morreu em 1914, ele estava em África nessa altura, ele regressa a Portugal depois disso e é aqui que ele vai estar em 1922, já morava aqui. Lá no último andado nós vemos a primeira placa que foi colocada lá em cima, ainda foi colocada em 1922, em 1922, é uma placa que foi paga devida pela gente do bairro dele, portanto, foi esta gente que foram as pessoas daqui que se cotizaram para pôr aquela placa lá em cima, placa que ele tinha muito orgulho daquela placa porque era a placa dos seus vizinhos, era a placa que lhe foi oferecida por aqueles que coloravam a turma da Graboa e pessoas que ele gostava muito e com quem se dava muito, desde as pessoas mais sublindas até as pessoas mais categorizadas. e ele sentiu-se e foi sempre um homem da Graboa, embora tenha nascido em Belém, era isto que era a terra dele, era este que era o bairro dele e as suas emissas eram lá em cima que recebia os seus amigos, que tinha a sua biblioteca e que fazia os seus exercícios com os instrumentos de observação que ele tinha. Portanto, esta é a casa dele e temos aqui por várias placa que já foram aqui em costas. Portanto, que Lisboa não o esqueceu e isso é muito importante que Lisboa não esqueça um homem que sempre foi de Lisboa e que gostava de ser de Lisboa e que levou também o nome de Lisboa, por isso foi de fora. É só isto que eu posso dizer. que estamos bem servidos por esta oportunidade. Obrigado. 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 O facto de estarmos aqui hoje é muito simbólico porque nós, há relativamente pouco tempo, o nosso primeiro projeto, desde que chegámos à Câmara em Dezembro, foi trazer um projeto que é o projeto de memórias aqui para trabalhar este Convento das Bernardas, o Museu da Marioneta e procurarmos em conjunto com as memórias desta particularidade que a arquitetã Ana Silvarias me lembrou, que é o facto desta placa ter sido, desta homenagem, de ter sido subscrição pública. Eu acho que isso é algo absolutamente extraordinário e uma matriz que deve existir e que existe na Câmara de Lisboa, em um município e o Ministro de Executivo em particular, que é a questão da participação dos cidadãos, do envolvimento dos cidadãos nas decisões, da proximidade aos cidadãos e, portanto, quer a articulação com as juntas de periquia, quer com os conselhos dos cidadãos, quer no caso da cultura, com o Conselho Municipal de Cultura, no fundo, haver uma palavra de participação e de proximidade aos cidadãos. É um tristo destacar aqui, justamente, o facto de ser uma subscrição pública, uma ação ativa, contribuindo para uma determinada causa. Muito obrigado. 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 a todos nós que devem dar orgulho, e a nós, enquanto comunidade, aquela que é a principal dimensão diária, que é o espírito comunitário como base para aquilo que nós construímos e simplificando também em termos sociais e na sociedade. Muito obrigado a todos e muito obrigado pelo convite. Acebemos então a Cárdena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto